Olá seja muito bem-vindo muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Instituto CE meu nome é Jarlison Amorim e hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo sobre como ganhar dinheiro com RFID utilizando o Bubble e hoje eu trouxe algumas coisinhas para mostrar aqui para você eu trouxe o cartão PVC que é o que você vai utilizar para fazer os cartões dos clientes de vocês seja escolinhas seja creche seja academias seja salões enfim a sua imaginação deve fluir aí para que você possa estar ganhando dinheiro com RFID utilizando o Bubble trouxe para vocês também o o leitor de cartões RFID tá é não vai ser o foco do vídeo mas aí seria interessante vocês conhecerem um pouco e trouxe também as tags para vocês verem que as tags para vocês verem como que funciona essa questão aí das tags né para que a gente possa colar atrás dos cartões para que ela possa fazer a leitura não é não é coisa para esse vídeo mas seria interessante eu tenho mostrado para vocês porque o foco do vídeo é mostrar para vocês a lógica do sistema para que possa estar funcionando aí nossa cidade então bora aqui para a tela do meu computador antes de nós começarmos a falar sobre o sistema de RFID e a gente precisa entender alguns passos importantes que vocês já conhecem né então se você não assistiu a primeira aula aí seria interessante você assistir a primeira aula para que você possa estar por dentro do assunto tá bom gente para que a gente possa mostrar aqui para vocês a tela do sistema né para que a gente a gente possa aqui ó nós temos aqui ó nós temos aqui a tela de cadastro é isso nós temos a tela de consulta nós temos a tela do index onde vai ser colocado ou vai ser digitado ou vai ser lido né o número da tag para que a gente possa entender e se a coisa mais para frente para vocês possa que vocês possam entender tá bom então nós temos esses passos aí mas para que a gente possa entender esses passos a gente precisa compreender né o passo a passo da coisa para que a gente não se perca aí no meio do caminho e acaba perdendo muito tempo tá bom então a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós precisamos configurar o nosso banco de dados afinal tudo no final é banco de dados é isso então a gente vai configurar agora o nosso banco de dados para que você consiga aí ter esse sistema de presença digital RFID então vamos lá para o nosso banco de dados para que vocês possam entender como que funciona toda essa lógica aí tá bom então aqui em banco de dados eu criei né uma tabela nessa tabela eu coloquei cliente do tipo e as ou no tá e ele vai nascer como sim certo e eu criei um contador e do tipo número eu adicionei data de aniversário mas eu posso até tá excluindo aqui porque essa data de aniversário foi de outra aplicação que eu fiz também tá o campo e-mail tá esse encoded aqui vocês não precisam tá foi de outra aplicação que eu fiz também o e-mail gente um detalhe pode ser do tipo texto porque este meio que ele não vai servir para logar o usuário tá bom mas para frente eu explico um pouco para vocês o porquê então coloque e-mail tipo texto oi tá hora o tipo texto o ID o tipo texto Jarlison que que de é esse o ID pessoal esse ID que eu tô me referindo aqui é o que vai ficar dentro desse input aqui ó deixa eu mostrar aqui para vocês esse ID que está me referindo é o que vai ficar nesse input aqui tá então quando der um preview aqui ó deixa eu carregar pronto esse ID que tá lá no nosso banco de dados vou botar aqui para o nosso banco de dados esse espaço para salvar o ID é o ID que o aluno ele vai digitar aqui mas Jarlison de onde que vem esse ID esse ID é o ID da tag então quando a gente faz a leitura da tag ela já vem com o número padrão de fábrica certo já vem com o número padrão de fábrica então quando você passa no leitor ele já vai preencher isso aqui automaticamente e aí é por isso que a gente precisa de um campo aqui esse ID do tipo texto tá tipo texto uma imagem é um espaço para a gente salvar uma imagem do tipo imagem uma senha do tipo texto depois eu vou explicar para vocês o porque que eu coloquei aqui um key do tipo texto e não do tipo senha tá bom o nome do tipo texto responsável do tipo texto restantes do tipo número e WhatsApp do tipo texto então dá um pause aí no vídeo cria esse banco de dados e depois volta para cá tá bom nossa nossa tabela nosso banco de dados é isso aqui essa questão aqui de empresa aqui foi outro projeto que eu criei não tem nada a ver com esse projeto aqui tá bom então nosso banco de dados é isso então dá um pause no vídeo cria o banco de dados e depois volta para cá tá a gente criou o banco de dados foi isso então nós criamos o banco de dados que é o nosso primeiro passo é criar o nosso banco de dados depois que nós criamos o nosso banco de dados nós vamos agora criar as partes né as páginas da aplicação para que ela possa funcionar direitinho tá bom então a primeira página que nós vamos criar primeira página que nós vamos criar é a página de cadastro essa página de cadastro é aonde nós vamos cadastrar ou os responsáveis ou os clientes ou os alunos tá então bora lá conhecer a nossa página de cadastro para que vocês possam aí fazer da mesma forma e possa estar aí vendendo esse serviço aí na cidade de vocês bora lá vamos conhecer a nossa página de cadastro pessoal tá bom página de cadastro eu vou selecionar aqui essa página esses elementos aqui vou arrastar aqui para o lado porque a gente vai fazendo da mesma forma tá bom eu fiz esse layout aqui tá só mesmo para ficar de acordo com as cores da empresa que eu fiz eu fiz para essa empresa aqui Center Music escola de música tá então o que que eu fiz aqui eu peguei um shape né ou uma forma fiz isso aqui ó tá escolhi a cor dele amarela e peguei outro você pode até copiar colar e deixar ele menorzinho certo deixar ele menorzinho e botei ele como cor preta para destacar os meus elementos que eu vou colocar aí dentro tá tá muito bem em seguida eu coloquei um input um input um input um input perceba que o input ele está com as bordas dele é um pouco arredondada para você fazer isso você precisa vir aqui dar um replace clicar em replace dizer que esse camarada aqui é cadê 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 um input e aí você vem aqui ó arredondamento de bordas certo se você colocar aqui um 10 ele vai arredondar mais ele já tem aqui um padrão certo já tem um padrão e já tem um padrão aí para que vocês possam né perceber então vocês percebem que eu adicionei um input eu não coloquei nada no placeholder dele ou seja é no conteúdo inicial dele inicial não no placeholder aqui não coloquei eu apaguei tudo deixei em branco e depois eu coloquei alguns textos né representando o que que era isso então eu vim aqui no meu elementos e adicionei um texto aqui eu não vou fazer isso porque aí vai deixar o vídeo muito longo eu vou só copiar aqui e colar para vocês poderem ver como que tá funcionando aqui a minha aplicação tá eu vou dar uma pausa no vídeo e vou retornar já com todo ele preenchido para vocês prontinho preenchi todos aqui para vocês verem tá e agora eu vou criar o botão cadastrar então eu preciso salvar essas informações aqui lá no meu banco de dados tá bom então vou adicionar um botão tá vocês já devem saber aí nessa altura do campeonato como adicionar um botão então eu vou apenas ctrl c e ctrl v aqui para copiar esse botão tá bom a parte aqui da imagem eu não vou trazer eu não tenho essa imagem aqui nesse computador mas para adicionar a imagem é bem simples né você vem aqui em elementos você puxa o quadradinho da imagem e aí você vai fazer um upload aí no seu computador então você pega e vai aí abrir no seu computador uma imagem que você quer carregar aqui na sua aplicação eu não vou fazer isso porque eu não tenho como eu já falei eu não tenho essa imagem aqui tá então eu vou só copiar e colar para que possa é ficar legalzinho da mesma forma como está sendo na aplicação tá bom bom fizemos isso agora nós vamos agora para o segundo passo fizemos isso agora a gente vai para o segundo passo a gente fez a página de cadastro tá e agora nós vamos fazer a página nós vamos fazer a página vocês podem também vocês podem também estar criando aí um um ou pap mas são poucas páginas não vai pesar a sua aplicação tá então a gente criou a página de cadastro agora nós vamos criar a página vamos criar a página de leitura é isso vamos criar a página de leitura que página é essa é aquela página que vai ficar aqui ó deixa eu mostrar pra vocês é a página que vai ficar aqui ó essa página aqui certo essa página aqui ó onde a pessoa vai chegar na entrada do estabelecimento vai passar o cartão e ele vai ler então perceber que é uma página bem simples vamos aprender a fazer isso aí agora tá então para criar essa página nós vamos eu vou colocar esses elementos aqui pro canto tá vou colocar esses elementos aqui pro canto pronto vou colocar esses elementos aqui pro canto pra que vocês possam aí acompanhar tá vamos adicionar um input tá bom vamos adicionar um input e vamos fazer algumas configurações pra quando o aluno ou cliente passar o cartão RFID no leitor ele lê automaticamente aqui e o sistema já identificar todo o processo tá bom então vamos ver o que foi que eu fiz aqui nesse aqui pra gente poder fazer o mesmo nesse aqui tá bom perceba que nós não temos nenhuma configuração no placeholder dele ele tá limpo e seco e nós não temos também nenhuma condicional tá não temos nenhuma condicional nós temos aqui alguns elementos escondidos tá nós temos alguns pop ups aqui por exemplo nós temos o pop up esse pop up a inclusive eu vou até renomear ele aqui para pop up contador porque pop up contador porque é aqui aonde vai aparecer a quantidade de aulas que o aluno já consumiu e a quantidade de aulas que o aluno falta consumir então esse pop up ele vai aparecer quando esse input for preenchido então nós vamos neste nesse input aqui vamos clicar no botão direito e vamos lá start edit workflow tá aqui ó e vamos dizer se você estiver se você estiver aí é no português vocês podem aí estar traduzindo tá bom então aqui na parte de ações nós vamos dar um show nós vamos mostrar né mostrar quem nós vamos mostrar o pop up contador qual é a lógica já a lógica é que quando o aluno ele passar o cartão no leitor vai preencher isso aqui então o que que eu tô dizendo lá tô dizendo que quando esse input for preenchido pode até colocar aqui passe o seu cartão quando o input for preenchido ele vai mostrar um pop up qual é o pop up pop up contador e o que que tem dentro desse pop up aí nós vamos agora é pop arts pra que você não não se confonda não 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 perca o sentido da coisa é normal a gente às vezes ser um pouco ansioso querer passar um vídeo querer pular um algumas etapas do vídeo mas o que eu falo pra você que não pule porque se você pular pode fazer a total diferença aí no resultado final tá bom então quando o meu cliente ele vai passar o cartão RFID aqui vai ser preenchido e vai mostrar um pop up vai mostrar um pop up certo que pop up é esse um pop up que nós vamos criar tá nós vamos criar nós vamos criar nós vamos criar aqui ó pop up vamos criar um pop up tá criamos um pop up o que é que nesse pop up vai ter aí nós vamos adicionar aqui um texto tá vamos adicionar aqui um texto e vamos adicionar dois textos um texto para vamos nomear esse aqui um texto para número de aulas já consumidas nesse texto aqui vai aparecer embaixo o número de aulas já consumidas e nesse outro aqui nós vamos colocar número de aulas restantes então desse outro lado aqui vai aparecer o número de aulas que esse aluno foi que falta concluir então vamos entender a lógica para não perder o sentido da coisa então você vendeu esse sistema para uma escola uma escola de qualificação e esse aluno ele tem um pacote de aulas digamos que esse aluno tem 32 aulas e aí toda vez que ele passar o cartão no leitor ele vai ser notificado informando o que o que tem no pop up qual foi o pop up que a gente acabou de criar cadê 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 o que está aqui vai aparecer para ele o número de aulas que ele já consumiu e o número de aulas restantes aí você pode até me perguntar mas já carlson qual o sentido de fazer isso qual a necessidade de fazer isso então eu bato mais uma vez na tecla de que você precisa vender uma necessidade que necessidade é essa me diz qual é o dono de empresa de academia seja lá o que for que não vai querer aderir um sistema que faça com que os seus alunos quando passar o leitor no leitor o sistema mande uma mensagem de cobrança se ele estiver inadimplente então passou o cartão se o aluno estiver inadimplente ele vai receber uma mensagem de cobrança ou um lembrete mas para que isso ele possa fazer ele precisa implantar um sistema dentro da escola para que o aluno ele possa consultar as suas aulas quantas aulas ele já consumiu quantas aulas restantes ainda faltam para não ser exclusivamente só para cobrar o aluno então você tem que agregar valor ao seu serviço então beleza então a gente criou o nosso pop-up dentro do pop-up a gente colocou dois textos e abaixo desses textos nós vamos colocar esse aqui é um texto estático tá e abaixo desses textos nós vamos colocar alguns textos dinâmicos tá vamos colocar aqui edit e depois a gente vem para editar vocês tá depois a gente vem para editar vocês porque agora nós vamos voltar lá no nosso banco de dados e vamos entender um pouco sobre esse campo que eu criei aqui ó contador e restante tá bom contador e restante então nesse texto dinâmico aqui o que é que a gente vai querer mostrar aqui nós vamos querer mostrar uma informação do banco de dados qual é a informação que a gente quer mostrar nós queremos mostrar o número de aulas já consumidas por este aluno então o que é que a gente vai fazer né deixa eu colocar aqui em inglês tá para que vocês possam entender e depois coloco em português para que vocês também possam entender então bora lá nós vamos fazer um duas sexta for ou seja nós vamos procurar pela tabela clientes que foi a tabela que a gente criou muito detalhe para isso aqui gente eu vejo muita gente que faz vídeo no youtube e não me explica nisso aqui tá o que é que acontece o que significa isso aqui isso aqui é uma referência então para que a minha aplicação possa dar certo eu preciso estar me referindo a alguma coisa referindo a o que já vou voltar lá no banco de dados para mostrar uma coisa para vocês bem interessante tá vendo isso aqui id esse id aqui é a mesma coisa dessa página aqui ó quando eu vou aqui em cadastro ó ó é a mesma coisa eu posso até renomear isso aqui e colocar digite o id do aluno pronto então estou me referindo a isso aqui digite o id do aluno então cliquei em cadastrar vem para onde vem para o id página id tá se a gente for aqui em eip data vai vir para cá tá vendo vai ser salvo aqui que que vai ser salvo aqui já vai ser salvo o que eu colocar aqui e o que que eu vou colocar aqui o número da tag do cartão para quando ele passar lá no leitor ele possa identificar até aí tudo bem tá até aí tudo bem beleza mas quando eu me refiro a isso aqui ó quando eu me refiro a esse pop-up aqui e a esse texto dinâmico tá vou procurar por clientes e aqui interessante ó cujo o id que foi o que a gente cadastrou né cujo número do aluno que a gente cadastrou da tag seja igual ao número que está aqui ó passe o seu cartão então vamos e o seu valor então vamos entender o que que eu estou querendo dizer aqui tá bora lá bora com calma para que vocês possam entender direitinho quando eu passar o cartão no leitor vai ser preenchido nesse input o número da tag beleza beleza o que foi que eu disse que quando esse input for preenchido vai abrir um pop-up e esse pop-up vai mostrar informações do banco de dados eu quero que mostre o número de aulas já consumidas e aí para isso eu fiz o que eu pesquisei pela tabela clientes e disse o que eu quero que você mostre aqui eu quero que você mostre seguinte eu quero que você mostre as informações de acordo com de acordo com o que que o id que foi o cara aqui que foi digitado aqui certo desculpa o id que está salvo lá no banco de dados que a gente cadastrou cadastrou seja igual ao id que foi inserido no input passe seu cartão então quando eu digo quando eu faço isso eu digo o que para o bubble eu digo assim bubble eu quero que você vá lá na tabela clientes eu quero que você procure o id dentro dessa tabela que seja igual ao id que estão colocando nesse input aqui certo então o que é que o bubble vai lá vai fazer ele vai lá na tabela clientes vai procurar pelo id do aluno que seja igual ao id que inseriram nesse input aqui o bubble achou beleza aí a gente vai pegar o primeiro item certo certo e pegar o contador que é justamente os números que estarão aqui no contador tá bom então é isso tá fazer uma busca por clientes e lá no banco de dados cliente procurar pelo id que seja igual ao que colocaram aqui no passe seu cartão da ou seja no input aqui o seu primeiro item contador tá beleza feito isso nós vamos agora fazer o mesmo processo mesmo processo porém em vez de procurar por contador duas sextas for procurar por cliente id que seja igual ao ao inserido no input passe seu cartão e o seu valor seu primeiro item esse item restante agora eu estou querendo mostrar o número de aulas restantes dos dados pronto basicamente isso eu não vou levar em consideração o layout tá vocês podem estar criando aí o layout de vocês beleza a gente fez isso ok agora agora nós vamos configurar né o input para toda vez que o aluno ele passar o cartão aqui o sistema existe lá no banco de dados que ele passou tá então para isso nós vamos clicar em start edit edit workflow tá nós já estamos pedindo para ele mostrar o pop-up vamos até mudar aqui o pop-up não é mais esse é o pop-up b pop-up b e vamos dizer o seguinte vamos dizer o seguinte que a gente quer agora fazer nós queremos é lá em banco de dados fazer uma alteração fazer uma alteração aonde já eu quero fazer uma alteração vou procurar aonde que eu quero fazer essa alteração quero fazer lá em clientes cujo o id que foi cadastrado do aluno seja igual ao id que estão inserindo lá na entrada que é o que? o input passa seu cartão e o seu valor first item pronto identifiquei a tabela agora o que que eu quero alterar? eu quero alterar o contador que ele vai ser igual o que? igual a mais um então o que que eu quero dizer aqui? o que que eu quero dizer aqui? o que que eu quero dizer aqui? que toda vez que ele passar o cartão ele vai ler e vai adicionar mais um lá na tabela contador na verdade uma pequena correção aqui gente quando o que que eu quero mudar? eu quero mudar o meu contador meu contador é o que? cliente contador pelo fato do contador ser número lá no banco de dados vai aparecer essa opção aqui de caracteres numéricos então eu vou adicionar mais um então eu estou dizendo que toda vez que o contador que o input for preenchido ele vai contar mais um lá no banco de dados e vou adicionar outro aqui e o meu restante cliente cliente vou procurar por restante seja igual seja menos 1 então o que que eu estou querendo dizer? que quando o input for preenchido ele vai fazer essas alterações aqui no meu banco de dados ele vai adicionar mais um aqui no contador e vai retirar menos um aqui do restante tá? beleza gente então quando eu passar aqui ele vai fazer todo esse processo agora voltando aqui para a página de cadastro nós vamos configurar o botão de cadastro para a gente poder fazer um teste para ver se já está funcionando então vamos aqui Start Edit Workflow vamos dizer para o botão que quando ele for cadastrado ele vai lá em banco de dados né? opa desculpa vai lá em banco de dados certo? meu Deus do céu pera aí gente pera aí pera aí pera aí sou péssimo em English faça alterações não faça alterações não vai lá em banco de dados certo? aqui ó banco de dados e crio uma nova coisa tá? onde que eu quero criar essa nova coisa? eu quero criar essa nova coisa lá na minha tabela de clientes o que que eu quero criar lá? eu quero criar esses essas entradas aqui ó nome do digite seu nome digite seu nome deixa eu só renomear esses inputs aqui pra não nome do aluno teste pra não se confundir com esses outros aqui gente tá? pra não se confundir com esses nomes aqui aqui vai ser id do aluno teste data de nascimento eu não vou salvar e o whatsapp do aluno que é muito importante whatsapp teste tá? então eu vou criar lá em clientes o seguinte eu vou dizer que o id do aluno é igual ao id do aluno teste não é isso? quero salvar também é deixa eu ver aqui o whatsapp do aluno que vai ser igual que vai ser igual whatsapp teste muito cuidado isso aqui gente porque se faltar alguma informação sua aplicação não vai dar certo tá? e o nome do aluno vai ser nome do aluno teste e o seu valor são essas informações que eu quero salvar por enquanto nome é, são essas informações bora fazer um teste é isso? bora fazer um teste para ver como é que se sai aqui então eu vou colocar aqui Carlos digito id do aluno vou colocar aqui é é deixa eu tirar esse aqui deixa eu tirar esse input aqui como senha porque ele não vai ser uma senha ele vai ser simplesmente o id do aluno pode ser texto tudo bem tudo bem tudo bem então bora lá Carlos, o nome do aluno o id dele vai ser um três, seis, nove, oito, cinco, dois estou seguindo aqui a numeração do teclado digamos que seja o id lá da tag, tá? três, seis, nove, oito, cinco, dois data de nascimento não vou digitar aqui o meu DDD meu contato esse aqui é o contato da instituição onde eu trabalho vou cadastrar você viu que eu não coloquei nenhum reset, inputs não isso aí vocês fazem aí na altura do campeonato vocês já devem saber como fazer isso tá bom? beleza, bora lá em banco de dados e vamos ver se realmente ele salvou então tá aqui ó tá salvo esse aqui eu vou até excluir que foi um teste que eu fiz então ele tá salvo tá aqui ó, salvou o cliente, contador ele vai nascer já como cliente sim tá, ele já vai nascer como cliente sim salvou o whatsapp, o nome e o id perceba que o contador e o restante estão zerados estão zerados tá, por enquanto eu vou preencher aqui mas nas próximas aulas eu vou ensinar como você já é, inicia tudo certinho ao clicar no botão cadastrar mas por enquanto eu vou deixar aqui como zero o contador e restante 32 aulas eu vou salvar pronto então o aluno tá cadastrado aí o aluno recebeu o cartão bonitinho e agora ele vai chegar o dia da aula dele e vai fazer a leitura vai passar lá no id lá no leitor de cartão vamos dar um visual um visualizar aqui pra gente ver como é que realmente tá funcionando é isso aqui ó tá, o que que é pra acontecer quando eu digitar o código que foi salvo lá como id dele vai aparecer aquele pop-up né, mostrando que ele consumiu uma aula e mostrando quantidade de aulas restantes bora lá ver se tê certo então 3, 6, 9 8, 5, 2 foi o número que a gente cadastrou pra ele então deu certo apareceu aqui número de aulas já consumidas número de aulas restantes 31 essa foi a videoaula de hoje espero que vocês possam ter entendido direitinho montem até chegar aqui na próxima aula a gente vai dar continuidade pra que vocês possam montar aí um sistema responsivo na cidade de vocês e possa estar ganhando dinheiro com isso aí em academias em escola de qualificação foque em ambientes que os alunos precisam comprar pacote de aulas pra que eles possam né, ter um controle as próximas aulas eu vou ensinar quando o cliente ele estiver inadimplente o sistema vai mandar uma cobrança pra ele ele vai fazer o mesmo processo mas ele vai receber no whatsapp dele uma cobrança dizendo que ele está inadimplente tá bom? espero que vocês tenham gostado do vídeo dá um like compartilha com seus amigos para que esse vídeo possa chegar até mais pessoas e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito até o próximo vídeo tchau tchau